Hoje, dia 4 de outubro do ano de 2023, dia de São Francisco de Assis ou dia de São Francisco das Chagas do Canindé. Esses são os títulos para aquele que deu tudo aos pobres e que há 80 anos é celebrado com devoção, com muito fervor, lá na cidade de Canindé, aqui no Ceará. São mais de 80 anos dessa festa com celebrações religiosas, milhares de fiéis presentes de toda parte do mundo. Por isso que a festa de São Francisco é considerada uma das maiores festas religiosas do mundo, pois é nesta cidade, é neste local que você recebe as bênçãos de São Francisco, e sai renovado para um novo ano. Por isso, nós aqui estamos trazendo esse conteúdo para vocês, também para lembrar desse momento, dessa belíssima homenagem a este santo que, para muitos, já operou vários milagres. E você curte, comente e compartilhe o nosso vídeo. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.